Bom dia pessoal, bom dia Brasil, bom dia meus amigos, bom dia minhas amigas Só do Brasil? Não, não muda tudo Vamos lá para iniciar mais um dia? Vamos iniciar mais um dia, vem comigo então E aqui na manobra que a gente quer Muita calma nessa hora Aí Que oposto Nova Era, estamos próximo a Teixeira de Freitas Tchau 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 Olha lá Olha lá Olha lá como é que fica Vamos deixar assim por enquanto Fernanda né Sempre comentando aí nos vídeos É de Matão, São Paulo Vejo que ela comenta também nos outros canais Ah, tem um cara que disse Pô Kiko, manda um abraço pro meu pai Ele assiste todos os vídeos, não perde um E eu não anotei o nome Só que eu me lembrei de duas empresas A São Geraldo E tinha a empresa Ramos Antigamento Não tem mais Então meu abraço pro seu Geraldo Ramos Tá sempre assistindo meus vídeos aí Pra seu Geraldo É, eu vi um comentário Onde no vídeo E aí tava escrito lá O meu pai te admira demais Gosto de assistir teus vídeos Kiko, manda um alô pra ele Como assim né, tem tantos aí Que pede Mas eu não consigo gravar todo mundo E se for anotar num papel aí Ah, eu vi credo Aí vai faltar folha né No caderno Mas é assim mesmo Aos pouquinho a gente vai lembrando Todo mundo aí Não, vocês acham que eu não assisto os outros canais também Às vezes eu tô dando uma Uma bisbilhotada Olhando Os outros canais aí Como é que sai as filmagens Uma filmagem desse tipo aqui Vocês olhem o Olha, vai tombar Vai tombar Vai não É meu gimbal aqui É o gimbal que tá Que faz esse movimento aí Eu vejo o canal lá do Marcão no Estradão Quem é que não conhece hein Marcão roda lá na Europa né Portugal França Inglaterra Eu vejo direto os vídeos do Marcão Marcão é aqui de Chão-Molevade Quineiro Ela tá trabalhando na Europa E aí eu assisto né Eu vejo hein Que o Marcão tem uma Uma câmera muito boa O caminhão também O para-brisa é bem grandão né O manco E aí Dá bastante claridade Dentro da gabina E fica bem nítida né A imagem Fica bacana Então você que não Conhece o canal do Marcão É Marcão no Estradão É só botar lá na lupinha né Pesquisar Marcão no Estradão No Estradão Pode ser que fui eu que Indiquei Vocês vão gostar aí É o Marcão Com o Marquinho E o cara preta Se eu tô recomendando É porque é coisa boa Um cara que não fala palavrão Tem uma diretriz bacana Também passam a dicas de condução A gente tem que se absorver A gente tem que se absorver de informação Boa Informação positiva Parem de assistir esses vídeos aí Que só traz coisa negativa Parem não né Sei que tem que escolher Mas eu acho assim ó Tira proveito do Que você tem na mão E veja os vídeos Que possa te trazer mais informação Principalmente pra quem quer começar na carreira Quem quer vir pro ramo do caminhão As empresas vão começar a exigir muito daqui pra frente Não só as empresas Seguradoras né Empresas que nem conseguem trabalhar direito Ela A empresa São muito cobradas pela seguradora Seguradora pra cobrir uma carga Ou um caminhão Ou um patrimônio Estão exigindo muito Porque é muito investimento Próxima cidade aqui então Ela é Teixeira de Freitas O pessoal fala que não faz frio na Bahia Eu tô na Bahia né BR-101 Sul da Bahia Sabe quantos graus tá aqui? 19 graus Repito 19 graus E é 7 horas e 13 minutos da manhã Aí a placa ó BR-101 km 868 Olha ele Olha ele Vou botar tudo pra sua mãe Aqui pô E aqui então pessoal Estamos chegando em Teixeira de Freitas Por que que você não fala o local onde você passa aqui? Ah Pois é Aí ó Teixeira de Freitas então Aqui a primeira entrada Entra pra dentro da cidade Você faz a rotatória Pega uma pista que tem aqui à esquerda Você vai pra Alcobaça Prado Caravelas Venha não Venha não Senão vai ficar sem o pico Oxê Quem era morador dessa cidade aqui Foi-se embora Foi-se embora Pros Estados Unidos É o meu amigo Ed Nobre Já fiz um vídeo aqui Passando Comentei aí o nome dele E o Ed Nobre Ele também tem um canal no Youtube Só que o canal tá parado Até falei com ele esse dia no Zap No Zap não No Instagram A gente trocou uma mensagem E aí Diz que vai voltar Dá vontade Vou voltar a fazer uns vídeos O Ed faz uns vídeos muito bacanas As edições dos vídeos do Ed É show de bola O Ed Nobre E o Volvo Azul O NH Vamos lá Freio motor Poxa Poxa Vai aonde? Vai rostar os espelhos Vão Que vai voltar a fazer uns vídeos O Ed Nobre Vão Poxa Vão Vão São Vão 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 Vocês viram as trocas de marcha Que ele faz Isso depende da dosagem que eu der A dosagem é o que? A pisada do acelerador Se eu pisar no fundo Ele vai identificar que Tem que arrancar com pressão Se eu der meio acelerador Ele vai lá em 1300, 1400 giros E já faz a marcha Só trabalha dentro do verde Só numa condução inteligente Se passar da velocidade Que está programada ali Ela fica Tem, 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 tem Bom dia Mais um radar fixo Vamos lá 40km por hora Quer ver? A gente vai ficar doida Ah, nós vamos esperar Estava muito nesse posto aqui Quando eu puxava mamão Estava lá na construção Que é a região do mamão também Pegava mamão pra Caxias do Sul Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau 40km por hora Nós vamos respeitar os 40km por hora Não vem uma multa e depois Quem é que paga? Você vai querer cobrar da empresa? Qual razão? Você que não respeitou a Sinalização de trânsito Já me perguntaram Já me perguntaram Já fizeram essa pergunta aí Se você tomar uma multa Quem é que paga? Olha, se eu tomar uma multa Que é erro meu Tem que eu pagar, né Agora, quando é É algo que a multa É pra empresa Daí não Se eu andar sem o cinto E for pego sem o cinto A multa é pra mim Pegar em alta velocidade A multa é pra mim Sem contar aqui É descontar dos pontos Na carteira, né Olha o chapa ali As vezes pega O pessoal da Vinhedas Pra fazer as entregas Dentro de Teixeira Dentro de Teixeira de Freitas Sim, me perguntaram Também agora Que eu me lembrei Faz tempo que eu vi Essa pergunta, hein Quando eu piso no freio E dá essa descarga de ar É normal? Claro que é normal Quando o freio Ele funciona Na base de pressão de ar, né Pra ele Fazer com que as catracas Trabalhem É com pressão de ar Por isso que tem um compressor De ar no caminhão também Faz ar pros bujão Sempre tem ar Daí você Pressiona no pedal Isso manda o ar Com pressão lá Pra as catracas A catraca trabalha E freia Faz O patim Com a lona de freio Travar no baú No tambor Trava no tambor Valeu então, pessoal Passamos então Passamos então O teixeiro de frente Pra frente aí Já estamos próximo A A divisa, né Da Bahia com o Espírito Santo E vamos dando sequência aí, né Trajeto aí Dando sequência aí Ah, meu credo O caminhão todo atravessado Pino de centro Pino de centro Quebrado da mola Ela atravessa o eixo Volta o vídeo Volta Vem aquele VM Que passou branco agora Vem o quanto ele tá Atravessado É perigoso Ali quebra o pino de centro Da mola Daí ela corre Aí o eixo fica atravessado Perigoso também Dá problema Na cruzeta do cardan Ele fica muito Atravessado O diferencial Vocês viram Como é que é as coisas? O O O O quebra-mola Ele atrasa ali Não tinha placa, né Não tem placa Se o cara não estiver atento É problema Ainda tem Olha a plaquinha Então Estás Muito bem Vamos finalizar Deixando o meu Forte abraço A todos aí E vamos na sequência Da viagem Hoje ainda A gente vai fazer Mais filmagem Trajédico Se der tudo certo A gente vai Fazendo alguns registros Beleza então Abraço pra vocês Obrigado aí Por me acompanhar Nas minhas viagens Valeu Vou pegar aqui Pra dar um tchau Valeu então galera Tudo de bom E até os próximos episódios Que a paz do Senhor Esteja com todos Tchau 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 Tchau